Boa noite, meus grandes! Agora sim, já descansado, tomei meu banhozinho, fiz as minhas orações, agradeci muito a Deus pelo dia espetacular que tivemos hoje, graças a Deus, um dia muito produtivo, muito próspero, os meus agradecimentos a todos vocês, meus irmãos, que me dão força, que me patrocina. Bom, o que aconteceu na prova de hoje foi algo, assim, que mais uma vez me deixou realizado e eu vou compartilhar com você, não só com este vídeo do jeito que eu tô aqui agora, mas eu gravei lá na hora, é o que aparecerá a seguir. Lógico que você já viu aí um aperitivo do que aconteceu, né? Mas vamos pontuar algumas questões antes de você ouvir-me dizer o que eu disse na hora da prova. Quando eu disse no sábado passado, onde eu competi na Flashback Night Run, tendo ficado aí no terceiro geral, o que eu tenho a dizer a respeito daquilo? De uma semana pra outra, a gente permanece no mesmo nível, basicamente. Estava me sentindo bem? Estava. Só que no final, eu senti bastante novamente. Como eu disse, eu havia ligado antes, né? Só que a prova lá, que eu fiz hoje, também é dura. No entanto, não foi este o motivo de eu ter mantido, basicamente, uma performance similar ao que eu mantive na semana passada. Se bem que este é um doce, mas não é o único. O motivo, até olhando as competições que eu fiz em 2020, em 2021, é o seguinte, eu necessito de um aumento de volume semanal. O que significa isso, para aqueles que não entendem? O que o objetivo é fazer pelo menos 100km por semana de corrida. Correr 100km em uma semana, distribuído, né? Na segunda, na terça, tudo distribuídinho. Lógico. Então, esse é o meu objetivo. E isso eu conseguirei até o final do ano. Nossa, Erfson, só o final do ano, sim. Por quê? Porque se eu fizer isso do mês para o outro, ou daqui a dois meses, é lesão. Porque o corpo não consegue se adaptar tão rapidamente assim. Muitas metodologias e treinadores até fazem isso, sim. Só que são metodologias mais agressivas, o que muitas vezes acomete o atleta com lesão. Eu quero me livrar o mais longe possível de lesão. Por isso que a minha metodologia é conservadora, no entanto, eficaz. Eu estou inteiro agora com as pernas top, uma evidência cabal de que realmente o meu planejamento está sendo eficaz. No entanto, estou fazendo este aumento, mas para que eu realmente voe nas provas. E por que o aumento de volume semanal possibilita isso? Porque não apenas o cardio vai ficar mais poderoso. Não apenas eu vou estar mais treinado e treinando muito mais. Porque volume alto é sinônimo de treinar mais. Lógico, se hoje eu estou fazendo 35 semanal e estou correndo ali 4 vezes por semana, quando eu estiver fazendo 100 semanal, eu vou ser obrigado a correr 2 vezes por dia, praticamente todo dia. Então, se eu estou correndo mais, eu estou evoluindo mais. Só que não é apenas isso. O grande benefício que eu vou ter nisso é a redução expressiva do meu peso. Ainda mais, claro. Se eu estou fazendo 100 semanal, putz, quanta caloria eu não vou queimar? Então, você percebe que vai ser uma consequência desse meu trabalho? Por isso que eu não sou tão mais bitolado com essa questão. Claro que a dieta prevalece. Mas essas são as considerações. E só para você entender, olha só. A competição que eu fiz em 2020, não sei se vai aparecer tão bem aí para você. Mas foi lá em Limeira, inclusive com um dos integrantes da equipe HME2, o Danilo e o Marcelão. E eu estava fazendo nessa época, olha, 62 casinhos semanal. Eu mantive um pace lá de 3,22 na época, em 2020. Hoje eu estou fazendo muito melhor que isso. Hoje eu estou fazendo 3,8, 3,7. Os meus estímulos de mil provaram isso. Mas olha só como eu rodei rápido pelo fato de estar fazendo o volume semanal o dobro do que eu estou fazendo hoje. Aqui, na outra semana, eu fiz um teste de 10 mil metros. O que me possibilitou... Aqui, outro teste de 5. Esse daqui foi até em 2021. Olha só para quanto eu fiz. 15,52. 3,9 de pace. Entendeu? Fiz na pista. Então, se nós estamos falando de um ano atrás no qual eu mantive um pace desse, claro que foi no planinho. Lógico, tem essa questão também. A prova de hoje foi dura. De novo, pensei que não. Mas sim, foi. E qual foi o meu tempo? Vou concluir no final do vídeo. Mas veja o que aconteceu hoje em... Laranjal Paulista, moleque. Vou liberar, Mané. Vou liberar, Tita. Vamos lá, então. 3,9,8,7,6,5,4,3,2,1. Maranjal! Maranjal Paulista, moleque. Maranjal Paulista, moleque. Ah, campeões! Olha eu aqui com minha gatinha. Minha irmã, tá? Vamos com força, cara. Estou muito feliz com a minha performance. Peguei aqui, segundo na categoria. No geral, fiquei em sexto. Mas eu estou feliz por quê? Porque de uma semana para outra não acontece milagre, né? A gente precisa de alguns meses de adaptação. Eu realmente performei a prova Que diferentemente do que me falaram por telefone Também tem subida Então eu tenho que me preparar No entanto, 35 casinhos de volume semanal Pra um atleta de alto nível, a gente sabe que é baixinho Mas no final do ano Chegando aí nos meus 80, 90 km semanal Aí, moleque, é regaço Não tenho dúvida disso A evolução tá acontecendo E o que me deixa mais feliz É o fato do meu corpo tá respondendo bem E eu não tá me machucando Sem falar no meu tempo Que também tá baixando num percurso como esse O que é que você tem a falar, Eriquinha Sobre as minhas colocações nas últimas provas? Ela falou no evento Não, mas pode vir aqui Ela não quer falar não Pode vir aqui, vem aqui Ela não gosta de falar, né Mas ela contribui muito pra minha performance, viu Muitos dos vídeos que você vê Não é eu sozinho que faço não Porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum, né Eu agradeço muito aí também Não só a minha família Minha mãe, meu pai, a minha irmã Mas também a prefeitura aí de Luiz Antônio O Rodrigão O Pana, o Rafa O Uli 880 A Botica Raízes As duas academias da minha cidade Do Zé, do Marciel Dr. Gustavo Zawit Leitlova Dr. Marcos Eduardo Giacomini O Guerrinha aí também Que tá com força aí com a gente E todas as pessoas Todos os meus campeões da equipe HMS E vamos junto explodir Nem sempre dá bom Mas sempre a gente pode fazer o nosso melhor E hoje eu fiz Ter conseguido O sexto no geral Numa prova do nível como essa E ter pegado ainda a categoria no segundo Não é pra qualquer um Mas jamais Achando justificativas Pras minhas falhas Mas sim Levantando a cabeça E buscando melhorar Eu me mantive ali No primeiro pelotão Durante a metade da prova inteira Ali com a motoca E no final, obviamente Acabei sentindo um pouco Mas pode ter certeza De uma coisa Daqui pro final do ano E no ano que vem Vamos tá girando aí 80, 90k E aí você vai ver Aonde a gente vai chegar Bora pra cima Focado e centrado Quem acredita em Everson HMS No Projeto HMS Prospera Falo isso Sem medo de estar errado